Hoje foi oficialmente no Diário Oficial, mas ontem já se pulverizava a troca no comando da Secretaria da Polícia Militar. O Coronel Rogério Figueiredo não é mais o secretário da PM. O Coronel Luiz Henrique Marinho Pires, agora o novo secretário. O Figueiredo era o último secretário escolhido pelo ex-governador Wilson Witzel, que enquanto ainda, claro, estava no governo. Em 2020, o nome dele foi citado em denúncias de envolvimento com milicianos na Zona Oeste. Entenda na reportagem. O Coronel Rogério Figueiredo tomou posse em janeiro de 2019, no início do governo Wilson Witzel. Foi o primeiro a assumir o cargo de secretário de Estado da Polícia Militar, com o fim da Secretaria de Segurança Pública. Ele era o último secretário escolhido por Witzel que ainda estava no governo. Figueiredo vai ser substituído pelo Coronel Luiz Henrique Marinho Pires. O novo secretário tem 32 anos de corporação e já foi comandante do Estado-Maior da Polícia Militar em 2018. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do governo do Estado, Cláudio Castro enalteceu o trabalho de Figueiredo e destacou que ele foi o responsável pela redução dos números de roubos e furtos no Rio. Mas a gestão de Figueiredo foi polêmica desde o início, por acusações de alianças com a milícia. Em 2020, a revista Piauí trouxe uma reportagem com dados que mostram que houve uma redução das operações policiais em áreas de milícia e que as ações se acentuaram em áreas dominadas pelo tráfico de drogas. O nome do Coronel Figueiredo é citado pelo ex-policial militar Orlando Oliveira Araújo, conhecido como Orlando Curicica, em um depoimento dele ao Ministério Público. Curicica foi preso em 2017 e é acusado de ser um dos chefes de um grupo paramilitar que atua na Zona Oeste do Rio. De acordo com o criminoso, entre 2015 e 2018, período em que Figueiredo comandou o batalhão de Jacarepaguá, o coronel recebia R$ 3 mil por mês da milícia, fora os eventos. Isto é, se o batalhão precisasse de dinheiro para fazer uma festa ou se o coronel quisesse trocar de carro, era a milícia que ajudava. Em outro trecho da matéria, Curicica contou que o coronel recebia dinheiro da milícia para ocupar as áreas dos traficantes de drogas e que os milicianos vestiam fardas da polícia militar e subiam o morro dentro das viaturas. E que a milícia também se uniu a comerciantes da região para reformar o caveirão da PM, que estava com a blindagem vencida. A reforma teria custado R$ 160 mil. Curicica também afirmou que, dias depois, o coronel Figueiredo apareceu no batalhão a bordo de um carro de luxo que custa mais de R$ 200 mil. Mensagens encontradas pelo Ministério Público e um celular do miliciano comprovam o pagamento de propinas para policiais do batalhão de Jacarepaguá na gestão do coronel Figueiredo. As denúncias ainda estão sendo apuradas pelo Ministério Público.